Inacreditável o que tinha na Avenida Paulista segundo o deputado Paulo Eduardo Martins. Presença marcante da dupla comunista assassina, foice e martelo, bandeiras da Coreia do Norte, ditadura bizarra, símbolos do comunismo cubano, regime que persegue homossexuais e faz famílias enfrentarem tubarões sobre boias para escapar. Há quem diga que é pela democracia. E você, o que pensa sobre isso? Foi bizarro ou não? A manifestação do dia 2 de outubro? Uma verdadeira desgraça.